Paz do Senhor, eu sou o Pablo Gama e nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma palavra sobre o filho pródigo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário aqui no vídeo e acompanhe esse vídeo porque eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. A palavra que eu vou estar pregando nesse dia de hoje se encontra em Lucas capítulo 15 versículo 21 ao 23 que diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, essa palavra nos fala a respeito do filho pródigo que Jesus contou esta parábola para os discípulos, para cada um que acompanhava ele pelo caminho e também Jesus contou essa parábola para cada um de nós estar aprendendo um pouco mais a respeito da vontade de Deus, a respeito do caminho de Deus. Essa palavra nos conta a respeito de um rapaz que ele vivia juntamente com o pai dele em uma fazenda e também vivia juntamente com o irmão dele e certo dia esse rapaz ele não queria mais viver ali com o pai dele viver ali em família ali naquela fazenda e esse rapaz pediu ao pai dele o que ele tinha direito pediu a parte da parte da herança para ele já ali e então o pai muito entristecido foi e vendeu a parte daquele rapaz e entregou o dinheiro a ele e diz a Bíblia que aquele rapaz pega o dinheiro, pega a parte dele e vai para uma cidade bem longe, para viver longe dali e diz a Bíblia que quando esse rapaz vai para essa cidade ele começa a viver uma vida totalmente errada, ele começa a gastar o dinheiro dele totalmente desordenado, totalmente errado aquele rapaz não investe o dinheiro que o pai dele tinha dado a ele e ele começa a viver uma vida toda em pecado toda somente nos prazeres carnais, nos prazeres desse mundo e se esquecendo que ele deveria em primeiro lugar temer a Deus e também dar valor ao que o pai dele tinha dado a ele mas a Bíblia fala que certo dia veio uma grande fome veio uma grande fome e fome quando fala fome na Bíblia significa crise também veio uma grande crise trazendo uma grande fome naquela cidade que esse rapaz estava e diz a Bíblia que aquele rapaz perde tudo que ele tinha, todo o dinheiro que o pai dele tinha dado a ele ele perdeu, agora ele já não tem mais nada, agora ele já não tem o que gastar e então diz a Bíblia que aquele rapaz ele começa a perecer de fome também e ele procura alguém para ajudar ele e a única pessoa que aquele rapaz encontra é um criador de porcos um homem que criava porcos e aquele rapaz começa então a trabalhar para aquele homem mas pelo que a gente vê na Bíblia, aquele homem também não tinha muito o que dar àquele rapaz ninguém tinha o que dar àquele rapaz, alimento a ele, ninguém tinha dinheiro para dar para ele aquele rapaz começa a trabalhar para aquele homem diz a Bíblia que aquele rapaz sente vontade de se alimentar ali da comida que os porcos comiam e quando aquele rapaz sente vontade de se alimentar com a comida dos porcos ali ele então se lembra que na casa do pai dele os próprios servos do pai dele comiam melhor do que ele estava comendo ali tinham comida em abundância e agora aquele rapaz estava ali se deparando com uma situação totalmente terrível de querer se alimentar junto com os porcos ali então diz a Bíblia que aquele rapaz ele cai em si e ele fala eu irei e voltarei à casa do meu pai e vou pedir para o meu pai me aceitar pelo menos como um dos servos dele e eu vou até meu pai e vou falar pai pequei contra ti, contra Deus e não sou digno mais de ser chamado teu filho e diz a Bíblia que aquele rapaz vai com essa ideia na mente dele e chega lá ao longe quando ele vai a caminho o pai dele já enxerga ele chegando e o pai dele já se alegra de ver o filho dele voltando mas diz a Bíblia que o rapaz chega diante do pai dele e o rapaz abraça o pai dele e o rapaz fala pai pequei contra ti e não sou digno mais de ser chamado teu filho me aceita como um dos servos seus um dos servos seus me aceita para trabalhar para o Senhor e a Bíblia diz que aquele rapaz ele fala essa palavra e o pai dele diz para os servos, para os criados dele ali irem e matarem o bezerro cevado trazerem roupas limpas para aquele rapaz vestir colocar um anel no dedo daquele rapaz sandália nos pés dele porque o filho que havia se perdido ele tinha retornado e a Bíblia fala que quando aquele rapaz ouve aquelas palavras ele se alegra ali junto com o pai dele e o pai dele então faz uma festa ali de alegria de poder estar vendo aquele rapaz de novo vendo o menino porque para o pai daquele rapaz ali aquele menino já havia se perdido já não tinha mais chance para ele já havia se perdido no mundo mas então por causa daquela crise por causa daquela situação o rapaz volta para a casa do pai dele e então diz a Bíblia que o irmão mais velho do rapaz ele chega ali e vê aquela festa vê toda aquela alegria e ele vai e pergunta para um dos criados para um dos servos do pai dele o que é que estava acontecendo e então eles falam não, é que o seu irmão mais novo ele voltou ele retornou e o seu pai está alegre e está fazendo uma festa matou um bezerro cevado o seu pai está alegre porque ele retornou por isso que está acontecendo toda essa festa e então o irmão mais velho daquele rapaz ele se entristece muito e então ele vai falar com o pai dele pai, por que o senhor está fazendo uma festa para esse daí que gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes que destruiu tudo que o senhor deu a ele por que o senhor está fazendo uma festa para ele e o senhor nunca me deu um cabrito para eu poder me alegrar com meus amigos e o senhor está dando um boi cevado para esse daí então diz a Bíblia que o pai daquele daquele moço fala a ele não meu filho é porque esse teu irmão ele havia se perdido e agora ele retornou e é por isso que nós estamos se alegrando então aquele moço ele entende ali o porquê daquilo tudo e o que a Bíblia nos mostra aqui a Bíblia nos mostra que aquele pai daquele moço significa representa Deus e o moço significa alguém que se afastou da presença de Deus da casa de Deus ou da casa do pai e quando alguém se afasta da casa de Deus da presença de Deus muitas vezes essas pessoas vivem uma vida é longe de Deus vivem uma vida apenas nos prazeres do mundo nos prazeres carnais e Deus ele se entristece muito por isso porque Deus não quer que ninguém se perca mas antes que todos sejam salvos mas pra isso é preciso viver na presença de Deus pra ser salvo é preciso viver na casa de Deus pra ter a salvação então a Bíblia fala que quando aquele pai se alegra faz uma festa coloca um anel no dedo daquele rapaz dá sandália pra ele vestir pra ele calçar dá veste pra ele vestir significa a alegria de Deus por um filho que havia se perdido mas retornou pra casa do pai todo aquele que se arrepende e retorna pra casa de Deus há alegria há festa no céu por um pecador que se arrepende todo aquele que retorna pra casa de Deus pra casa do pai Deus irá fazer uma festa Deus irá ficar feliz alegre e por mais que o irmão mais velho não entenda mas mesmo assim Deus irá dar entendimento pra os outros filhos entenderem aquele que havia se perdido mas retornou pra casa do pai e a Bíblia nos mostra isso que Deus ele quer que todos voltem a presença dele Deus quer que todos que estão perdidos retornem a casa dele a presença dele e haverá uma grande festa no céu quando quem está perdido no mundo quando quem está longe da presença de Deus retornar pra casa de Deus então fica essa palavra pra sua vida fica essa reflexão pra sua vida se você se afastou da casa de Deus se você se afastou da casa do pai não importa a circunstância não importa a causa e não importa onde você esteja volte pra casa do pai porque o pai te espera Jesus te ama Jesus te espera você de volta pra presença dele retorne porque haverá uma grande festa diante dos anjos de Deus no céu pela sua volta a presença de Deus e aqui eu encerro essa palavra eu estou com um pouquinho de dificuldade pra falar porque minha garganta está meio irritada não sei se é o ar o clima que aqui está um pouco frio aí eu senti um pouco de dificuldade aqui pra falar mas graças a Deus eu consegui falar até o final mas aqui eu encerro a minha palavra e Deus abençoe grandemente a sua vida viu muito obrigado pela sua atenção e a paz do Senhor eu encerro